Pedro, o que você tá fazendo? Não põe a mão na boca! Você tá colocando panela pra tomar banho ou o que? Hein, Pedro? Isso não se acha, você não pode fazer isso não, Pedro! Tira a mão da boca em cima que tá suja a água! Você faz eu lavar as vasilhas dez vezes! Né? Isso não se acha, seu bagunceiro! Ai, meu Deus do céu! É, eu coloco as panelas pra tomar banho! E tira a mão da boca! Uf, que menino mais malo! Tchau! Beijinho, tchau! Agora você pega as panelas e põe lá de novo pra mamãe lavar, viu? Tô vendo que eu tô sumindo com as panelas, eu não sabia que eu tava metendo as panelas aí, não! E para de comer essa água, porco! Tchau!